O profeta Samuel Como azeite ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo vem e assumirá Vai a casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando a Binatabi Está passando o Samar Está passando o Eliabe O menor que a Binatabi não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel Mandou o jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça, Samuel Porque vou te enviar Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande guerre Naquele lugar Ó profeta Samuel Como azeite ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo vem e assumirá Vai a casa de Jessé Não olhe para a aparência Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando a Binatabi Está passando o Samar Está passando o Eliabe O menor que a Binatabi não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel Mandou o jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ninguém senta na mesa